Esse foi o Thiago Ibrau Júnior com o Tilevá. É isso aí galera, eu tô começando o Blitz, tem isso aqui na programação, muito bom dia aí, tudo bem com você? Sábado dia 11, a partir das 8 da manhã, a Rede Blitz abre espaço para os novos talentos do rádio. Uma programação especial, totalmente produzida e apresentada pelos alunos da turma 25, do curso de radialista do Senac Santana. A criatividade e o talento dos novos profissionais do rádio. Hoje muita coisa legal, muita informação, você já começa bem informado, olha gente. É sábado dia 11, ao vivo, a partir das 8 da manhã, Rede Blitz e Senac Santana. O rádio começa aqui.